boa noite meus amores tudo bem com vocês uma boa noite de domingo pra vocês e o início desse final de semana muito bom também gente 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 olha só zezé de camargo foi fazer um show deixou a caminhonete estacionada né no aeroporto e o que que aconteceu gente quando ele chegou de volta pra pegar a caminhonete cadê hein cadê o estepe é gente isso sim ele ficou muito bravo nervoso chateado reclamou mas o cara tem dinheiro que nem sabe quanto tem é é ah mas não pode roubar não pode mesmo não aí mas é pra ele foi uma coisa pequena né pra ele foi uma coisa que não faz falta pra eles né é aí gente ele ficou bravo e diz também que não vai deixar lá mais que as pessoas não cuidam e tal não tem cuidados com as coisas dos outros né reclamou ó eu falo pra você esse cara ele reclama ele reclama mais reclama desse negócio quando ele perde um um dinheiro assim sabe ele fica doido será que o caixão dele tem gaveta para poder levar levar tanto dinheiro porque ele chora tanto ele reclama tanto para de se murmurar zezé para de se murmurar deus não gosta de gente que murmura é isso aí pra você não é nada tá a gente tem chorar quando acontece na vida da gente uma perca alguma coisa coisas assim agora um step de caminhonete isso aí pra você é o que dinheiro de comprar pão né é muito dinheiro é pouco dinheiro pra você né aí gente ela aprontou aquele pompeiro lá no no aeroporto xingou ficou brava andou pra aqui pra ali e tudo né né e se fosse de um pobre hein de um pobre que deixasse o carro lá chegava lá não tinha step né um pobre não pode nem trocar um step de trezentos não sei se tem tem step de trezentos como eu não mexo com o carro eu não sei que tem step de trezentos reais não gente mas vamos lá esse negócio do zezé ficar xingando lamentando para de murmurar para com isso vovô aí agora virou padre viu gente o padre né aí você fala que a tchau zona é só pra horas de folga né brinca pra brincar quando ele viaja neste momento ele está em São Paulo né já chegou do show lá o povo continuou chamando ele pra fazer show viu gente aí ele falou sim que o povo tá mentindo que ele não perdeu a voz não não meu Deus do céu ai ai será que aquilo tudo será que tudo que o povo tá mostrando será que é armação será que aquela aqueles vídeos que as pessoas mostram ele cantando lá tá saindo só a faísca da garganta dele será que isso tudo é armação será que isso tudo é mentira eu não sei que eu não tava lá né tô falando o que o povo falou né gente que o povo tá matando em cima aí né e outra diz que a voz de a voz do povo é a voz de Deus né então é diz que ele fica bravo né que o povo tá falando isso de mim Zezá já tá tão preocupado pelo que o povo fala de você tão preocupado o que que adianta essa preocupação sua hein adianta é porque o povo tá judiando a gente porque o povo tá falando que eu não canto porque o povo chama a amante de de não sei o que lá não sei o que lá uai você quer que a gente fale o que da amante 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 mulher que saiu de casa é casou com o primeiro namorado teve teve filhos uma mulher direita hãn você sabe que essa aí é a zilu que eu tô falando né então não tem mais não tem jeito não tem outro jeito você tá ferrado com essa amante aí viu é viver viver com a mulher né que todo mundo sabe que já foi dançarina né e mais coisas aí isso aqui isso aí é problema de vocês engraçado né ele nunca casou com a amante foi só a gente começar a falar que ela não é esposa dele é ele começar lá o portão de cemitério abriu né começar lá ai eu vou casar vão casar é só falar que ela não é esposa cara você não sabe que depois que vocês casar vai ser a mesma coisa ela nunca foi esposa sua agora casar não não vai adiantar nada não adiantar você casar você pode casar 20 vezes isso aí não vai mudar em nada porque a destruidora de lar fez tudo que fez com essa família não tem volta não tem conserto né mas o logo dela a marca dela é destruidora de lar e é amante para sempre todo sempre gente todo sempre todo mundo que vê ó aquela lá destruidora de lar ó aquela amante ali ó é que é a enrabichada do Zezé ó aquela ali que foi o pivô da separação de Zezé e Zilu ah credo não quero isso não gente que vergonha né ela não tem vergonha não ela apanha a cara na televisão e ela gosta de aparecer viu toda vez que vai tirar a foto ela faz posse com a mão na cintura ela gosta de aparecer viu gente essa amante aí gosta de aparecer mesmo sendo amante ela não tá um pouquinho de 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 respeito né é Deus nem vê essa pessoa ficar me chamando de amante por aí destruidora de lar credo pessoa não tem nem Deus né pessoa desse jeito né não eu 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 Obrigado.